Quer comprar gift cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Começam a receber um pouco de dano, olha a bala vai reita, quase, quase, Santos, choque, acaba sendo nocauteado pela janela, ele vem passando, não teve jeito, recebeu a bala, foi para o chão. É, gringa, é um 4, ainda é um 4x2, os meninos estão bem, dá para buscar, mas tem que tomar cuidado para não cair. Tem que tomar cuidado, vamos que vamos então, porque não para, olha isso, vem se recuperando, a Sexta que vem empurrando e olha o jogador, encontrou dois na frente dele, vai para o chão, já caiu, complica. Agora é o choque RB louco nesse tuzinho insano pela BDL, eita que o RB louco fez aquele estrago pela BDL. É, BDL chegando forte aí, perde o jogador, perde o Santos ali. Primeiro dia de final, e vem chegando daquele jeito, olha o Luca também, de olho, a safe que já está pequena, Lázaro. É, e um mapa bem mais tranquilo aí, 40 jogadores ainda vivos, e um final que vai pegar fogo. Vai pegar fogo e já está começando, porque olha, a Noize está querendo levar a eliminação, também tem. A Alcateia conseguindo garantir para cima da Astronauts, vem chegando então, parece que o ruchadão vai acontecer. Olha a bala, Tur, consegue mais uma eliminação então para Noize, Noize, fazendo a boa, já duas, duas killzinhas, lembrando que vale dois pontos por kill. Vem chegando a dólares, olha, recuperação, granada, tem que tomar cuidado, lembrando que o nosso granadeiro sensacional é o Mito. Mito, Mito que vai garantindo, Davi, passando confiança para o time, quando o menino está na granada, e olha isso, gringa. Olha, foi assim, chegou com tudo, meteu a força, e granada lançada, e os meninos conseguindo trazer a diferença, mas olha a NSE. A NSE também vem chegando para cima da Dolores, vai tentando garantir, nocauteado não teve jeito, o Igor vai para o chão. Agora é só o JV pela NSE, complicadíssimo, vai sendo, olha, difícil para a NSE, está no solo, vai ter que tentar garantir, vamos que vamos. Granada congelante, vai lançando, conseguiu a finalização dos jogadores da NSE, então JV bate no peito, manda para o lobby. Eita que o Mito vai sendo eliminado, não teve jeito. Agora é só você, JV, que bala, que isso menino, olha esse JV jogando demais, vem trazendo a diferença, mas olha quem está chegando também, Dolores recebendo da Elite. Tudo na mão do Ghost, hein. Vamos que vamos que o Ghost é ele, ele também vai ter que bater no peito, porque olha, vem chegando, vem conseguindo, recebe das costas, olha a movimentação, tenta pegar carga extra na mão dele, bota para o lobby, Cris, vem perdendo o jogador, mas Splash, bota para o lobby também, garante. Bastante experiência, é, experiente, já viu o Ghost, derrubou, finalizou. 25 jogadores agora na nossa tela, a NSE também vem perdendo o player. É, e é para cima do time da NSE aí que estão garantindo essa eliminação, se eu não me engano, já são 3 jogadores da NSE que voltaram de lobby, hein, gringa. Vamos que vamos então, olha só, a gente tem a Elite, a Morim, Moreno, 6ix9ine também, querendo trazer essa diferença pela Elite. Vem chegando, 24 jogadores na telinha, aquele momento de calmaria, porque vai ser agora, Lázaro. É, endgame chegando, bastante time ainda aí, vivo nesse endgame, nesse final de safe, vai começar a fechar agora. Quero ver esse time ser reposicionado, ainda tem time ali, ó, que nem a BDL, só tá com o fim. O fim, pode ser que esteja próximo para ele, mas vamos ver se ele consegue adentrar essa safe aí, mas bora que bora que ainda tem esperança. Olha, o nome dele é Fim, ele tem que chegar até o fim. Tem que chegar até o fim. Concordo, então sim. Bora, bora, garota. Fim, tá com você, tá na sua responsa pela BDL, eles sabem que eles precisam segurar sim, e ele já tá ali, olha, de olho, tem que tomar cuidado. Enquanto isso, a Live também fazendo eliminação, conseguiram trazer eliminação para cima da BDL, inclusive, foi o jogador do fim ali, o duozinho, que foi eliminado pela Live. E a Live Squadzão completa o centro da safe, viu? É, pegaram o cover dessa pedra aí, vão ficar, já começam a chamar o drop, que é bastante importante. Então, eliminação da noise e vai para o lobby, vem chegando então a disputa agora, Bastardos, olha a granadinha congelante, o Lauren vem chegando, carga extra na mão dele, tom ativado, vai tentar garantir a boa. Enquanto isso, tem muito gelo trabalhado, olha o Macro na granada, é os meninos da Bastardos, vem se aproximando, o Macro, já viu jogador, tem jogador no chão, vai fazer a recuperação, o Lauren volta para o game. E aí, meu Lauren, a Bastardos recuperando, são 20 players nessa disputa, e olha a Dragões também conseguindo trazer a diferença, a Live vai de lobby, Bastardos garante eliminação, mas acaba perdendo o Lauren, Elite, Elite também está no game, Elite está brigando, a Elite está querendo, são 14 players agora para disputar e a safe que está minúscula, Lázaro. É, e a equipe, double up na mão do menino, e ele vem chegando para o ruxadão, 14 players de olho, Elite também querendo trazer a diferença, olha o Amorim na granada, Amorim também é o nosso granadeiro de responsa. 131 botão nocaute, consegue, e olha o Moreno, o Moreno também vem fazendo eliminação para cima dos jogadores da Bastardos, garante mais uma, e agora a Dragões completíssima ainda no game. É, o time da Dragões completinho aí, os meninos precisam buscar, os crias também fazendo eliminações, e olha como vem chegando aí o time da Elite, fazendo bastante pontuação por kill, e vamos ver como eles vão chegar nesse endgame aí, apenas com dois jogadores. Então vamos que vamos que agora é aquele momento, o Amorim é o único player, mas ele vai acabar, olha, achei que ele ia ficar para trás, mas não, ele vai tentar, ele vai tentar, só que olha os meninos, ainda tem crias na telinha, os crias garantindo eliminação, e olha só, a Dragões agora sofrendo, tem um ótimo posicionamento, estava com os quatro players de pé, irônico, acabou recebendo um balaço, foi aquele distraído, vai para o chão, vamos que vamos. GV Trem também que vem se aproximando agora para tentar recuperar seu parceiro, mas recebe, muita bala vai para o chão, boa, conseguiram trazer da parte de cima, mas tem que tomar cuidado, Dragões, cuidado, olha os crias, recebe, vai para o chão. Agora é só o Baquizinho, pelos crias, nessa guarita, vai ser difícil, vai ser difícil, vamos lá Baquizinho, muita bala vem sendo lançada, vai tentar fazer essa descida, descida perigosa demais, será que consegue? Acertou aquele cabão, mas não teve jeito! Quil para Dragões, e os crias também vindo em segundo lugar, com bastante eliminação, continua nesse top 2, não é isso? Continua no top 2 com 137 pontos, bem perto ali, e olha quem está chegando, gringa. Os crias, os crias que estão subindo, ter um buia da Dragões, e olha só Dragões! Nem começou, nem começou, gringa! Duas eliminações garantidas já na mão da Dragões, já vem trazendo essa diferença, olha o Irônico, Irônico também que está de olho brabo, acaba recebendo uma bala, vai para o chão, complicou, vamos que vamos, Irônico, vem chegando, e olha, são os meninos, são os crias, os crias que garantem a eliminação, vem devolvendo, então, brabo, vai para o chão, dá vizinho. É aquela trocação, imposto de comando, do jeito que a gente gosta, e olha os crias, manda para o lobby, e o Dragões se despede! Criando uma recuada, não querem se envolver nessa trocação, e mais trocação acontecendo, agora a NSE aí, agressivando para cima, acredito que dá live? A live, a live que vem recebendo balas, e tentando segurar esse avanço da NSE, olha o Flup, recebeu uma bala, conseguiu colocar o gelo, vem se recuperando, o domo ativado, enquanto a sua equipe vai tentando agressivar, olha o Igor, o Igor que é o suporte da equipe da NSE, já conseguiu levar uma eliminação, então, já trouxe a vantagem e foi para cima, olha a movimentação, Flup, de olho, que bala, dois capos, bota para o chão, que isso, Flup! Flup, meu Deus, Flup jogou muito, garoto! Que isso, esse menino representou, levou dois que não teve nem como, e olha só a NSE na trocação também, que vem trazendo a diferença, Elite! O Next já foi de lobby, o Tour foi nocauteado, então a NSE vai ter que trabalhar com os dois jogadores, vão tentar fazer a recuperação do seu parceiro Tour, cuidado que tem uma danger zone também, conseguiram colocar o gelo, estão de olho para ver se não vem mais ninguém, olha a granadinha congelante, não impediu de fazer a recuperação, então volta para o game, e a Elite vai tentar buscar no duozinho, a Elite não corre de trocação, eles tem um jogador a menos nessa disputa, mas olha, bala, que bala, 77, vai tentar ir para cima, Kaique, vem chegando também, bota boa, simbora, temos os meninos, então, olha, eu sei que está de olho, do outro lado, é a equipe que está querendo trazer a diferença e não pode, tem que tomar esse cuidado, vamos que vamos, Kaique na parte de fora, o Six tentando quebrar o gelo, e eles estão sem visão, viu? É, estão tentando quebrar o gelo ali, querem garantir essa trocação, e eu acho que está chegando mais time, hein, gringa, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que tem time chegando ali. E olha a granada, pegou de tabela, mas pegou, conseguiu, deixou um pouco ralpado, o Six vai tentando sair desse confronto, e o jogador que vem também chegando, o Six, Kaique na parte de fora, foi para cima do Six, Kaique recebe bala também, tem que tomar muito cuidado, olha só quem acaba caindo, o Six vai para o chão, agora é só o Kaique, foi para cima, tentar, mas não teve jeito, buscado, rotacionar para ficar mais safe. É, realmente, olha, complicadíssimo para os meninos dos Crias, já vão sendo pegos, então, pela equipe da BDL, que já consegue a eliminação do 2-9, bota para o lobby, apenas então o backzinho no game pelos Crias, vamos lá, e o Choque está querendo buscar, olha o Choque, já colocou aquele gelo, vem avançando, vem tomando esse cuidado, enquanto isso, a NSE vem perdendo, o JV também vai sendo abatido, e o backzinho mandado de lobby, pelo fim, BDL. BDL chegando bastante aí, Complex, metendo bastante bala ali, é Skyler que vai, bala esperando para ir. E vai para a parte de fora agora, para tentar buscar, olha a granada, ele vai pelo outro lado, é a estratégia, a matemática vem sendo feita, vamos que vamos, então, que olha, a Dólares daquele jeito, os 18 jogadores já conseguem mais uma eliminação, então, Alcatel também trazendo eliminações no final de partida, vamos lá, vem chegando, carga extra, vai tentando pegar, só pelo ralinho que ele conseguiu ver por enquanto, e olha o jogador, conseguiu pegar o pezinho na safe, vem recebendo, que isso, calma, Mito, calma, Mito, olha o MT, MT trazendo a diferença também pela Astronauts, vai ter que pegar esse miranha e correr muito, mas corre, que a safe vem empurrando, e vem chegando o Mito, acaba caindo para a zona eletromagnética, então, não teve jeito, Astronauts no duozinho, é agora, vai se recuperando, será que vem um buiazinho? É, Astronauts com dois jogadores ali, bastante ralfada, não sei se tem kit médico, mas estão no final dessa safe, precisam e podem pontuar muito nesse final de safe. A Bastardos vem trazendo eliminação, vem trazendo a diferença, já vem também mandando aquele lança, cuidado, olha isso, é o Laurin no game, que vem chegando pela Bastardos, muita bala, Kurama vai tentando pegar também, sim, bora que a Alcatea está no game, é o duozinho, o Sacola foi nocauteado, mas vai tentando fazer a recuperação do seu jogador, e é agora, Lázaro. É, Alcatea ali chegando, com três jogadores, bastante eliminação, Alcatea que precisa pontuar, está tentando tudo ou nada nesse final de partida, e bala para cima deles. E é bala para tudo quanto é lado, porque o Sacola vem trazendo a eliminação, vai trazendo a diferença pelos meninos da Alcatea, e vem que são os lobos, olha o Sacola, está de olho, o jogador passando, vai conseguindo garantir, mas olha a BDL também mandando para o lobby, os meninos da Bastardos, vem sendo pego, simbora que o Kurama foi para o chão, bloque também, dois jogadores nocauteados, é só o Sacola no game, e ainda o Fim na responsa, vamos que vamos então, que o Fim está querendo trazer pela BDL, o chat está pedindo também, Olha essa bala aqui, meu Deus! Realmente, a gente acaba estranhando isso, mas quando... Falou, começou e a gente já tem, olha, a Noise perdendo dois jogadores, lembrando que Pique era o point, onde a gente estava tendo muita trocação inicial, um drop call onde os crias estavam caindo, a Noise também estava caindo por ali, e acabou que, olha, a Noise já perdeu dois jogadores, vamos ver o que está acontecendo então nesse bololô, a gente... Sem fazer barulho, vai esquentando uma granada ali, vamos ver, hein? Olha, enquanto isso, a trocação acontecendo também lá em Pique, a gente tem os meninos, olha, tentando trazer a diferença, mas acaba caindo o Dionis, foi pego e sanduichado pelos crias que manda para o lobby. Ganhando, sabe por quê? Mais do que, olha, olha isso aí, olha, mandando bandeirão, levaram alguns de vocês, vamos ver aí. Olha a trocação acontecendo, vamos que vamos, então que daqui a pouquinho a gente continua falando, porque a trocação começou e não para mais, vem chegando a NSE, olha a NSE, está daquele jeito, o JV vem se aproximando, já consegue, leva a eliminação, manda a live para o lobby. NSE, gringa, levando a live, vindo muito forte e trocação do começo ao fim nesse mapa de bermuda. A gente quebra de cal, mas aquele ego de não largar cal não é quebrado, e bora para mais trocações. E bora que a gente tem Alcatel, então, entrando em confronto. Temos o Block, que foi nocauteado, mas já foi recuperado, e a gente vem acompanhando ali também o Named, que vem chegando agora. 37 jogadores na telinha, jogadores que vêm avançando, estão querendo trazer essa diferença, a zona eletromagnética que já vem empurrando, do outro lado a safe que vem fechando também, muito rápido, e olha a bala. Está na parte de baixo, vem tentando aproveitar a negativa, mas acabou recebendo mesmo assim. Enquanto isso, na zona eletromagnética, quem está buscando são os crias, os crias que vêm chegando. Tio Nine foi para cima, levou, mandou, não tem iglu que para esse menino, que bala! 2K, volta para o chão, garante eliminação, e olha os crias! Tio Nine chegando com 3, skill fazendo a diferença para o time dos crias, gringa! O que é isso? Os crias vindo muito forte aí, nesse começo. Já chegaram recebendo balas, porque tem gente posicionada do outro lado da nossa ponte, já também aproveitando um pouco da negativa. Olha, Nessie, trabalhando junto, Igor, desse lado, junto com o seu parceiro, Floppy, e também os meninos, olha, JV e MRC. Quando chega com a squad completa, Nessie faz uma boa campanha. Eu fico vendo eles todos completinho, juntinho ali, gringa. Sabe o que eu penso? Granada. Se não é uma granada, só um lança também, ou uma granada mesmo. A gente torce nessa hora para vir um a 10, mas bora que bora! E falando em granada, a gente tem a Dollars, vem chegando, é um mito. Temos ali também, olha, Terror Complex Ghost, mandando muita bala para cima. Enquanto isso, o BDL vem conseguindo fazer eliminação para cima da NSE. Não para! São 21 jogadores na telinha, e olha o choque! É a BDL, então! E olha a bala do choque, excelente! Veio para a parte de cima, conseguiu pegar atrás do gelo, manda para o chão, mais um jogador, a BDL, então, trazendo essa disputa. Vamos lá, Santos! Santos também, que vem se recuperando agora nesse momento, tem jogador na parte de baixo, olha o lança! 70! Mais uma balinha, 202, bota para o chão, que isso, Santos! Boa, responsa! Está querendo ainda trazer essa diferença, fim, acabou sendo nocauteado, mas vai sendo pego pelos meninos, mas veio! Mandou para o chão, Santos recebeu, e é o Igor na granada! É, o Igor que garantiu, aí um mini highlight, quem não conseguiu finalizar as kills com o lança da outra vez, vem muito bem agora na granada, mas eu acho que vai ficar para o gás, hein? Olha só isso, vamos que vamos então, não tem a diferença, vamos ver a Elite também, conseguindo fazer eliminação, e olha a Dollar chegando com o squad completo, são 10 players... Completinha viva nessa última safe! Vamos que vamos então, que a Dollar está querendo trazer aquele buiazão, será que vem? Será que vai? E olha o Mito, já conseguiu fazer a boa, vem para cima, mandou o Kaique para o lobby, Elite vem perdendo o jogador, e olha o Ghost também, conseguindo trazer a diferença, olha a granada, vai sendo lançada, Terror, Terror nocauteado, complicou um pouco, Ghost tentando pegar pela direita, viu o jogador, avançou, encontrou, mas o gelo foi aplicado, não conseguiu, ele vai para cima, simbora Ghost, carga extra na mão dele, o jogador já foi nocauteado, irônico, garante, a Dragões ainda está no game, a Elite vem perdendo os jogadores, e olha o Mito, o Mito está por aqui, são 6, 6 players no game, 3 pela Dollars, e olha o Irônico, trazendo a diferença agora, Dollars perde o Ghost, é o Duzinho, é o Mito, e é o Terror, para tentar atacar o Terror nessa final, vamos que vamos, então o Mito, Granadinha na mão dele, Terror, já lançou uma, 84, lançou, e vai tentar de novo, do outro lado, 6, vai sendo pego, então eliminado, agora é só o Duzinho, da Dragões, 2x2, 2x2, gringa, Dollars versus Dragões, no 2x2, nessa última, safe aí, vamos ver o que vai acontecer, Terror e Mito de um lado, Dragões do outro, bora ver quem vai levar a melhor, e levar esse Booyah, na nossa terceira, queda do mapa, de Bermuda, gringa, é o Irônico, e o GB Trem, pelo time da Dragões, então vamos que vamos, que é agora, aquele 2x2, na nossa terceira, partida de Copa Talents, simbora, Terror, vem se recuperando, tem a parte de cima, tem um High Ground, tá de olho na equipe, que tá embaixo, que tá querendo fazer a passagem, se vier, ele manda a bala, tá de olho ainda, viu o jogador passando, 280, bota pro chão, olha a Dollars Mito, agora vai só pra finalizar, tá de olho no último jogador, é um 2x1, simbora, já mandou pro lobby, agora é só o GB Trem, tá querendo trazer a diferença, ele que já foi encontrado, olha a bala, recebeu, ativou o Tomo, tá de olho, vai tentar garantir, ele é suporte, tá de Double Barret, aí complica, veio atrás, ele manda, que isso, o GB Trem botou pro chão, ai, que isso, conseguiu mandar aquela bola, aquela bala de responsa, vamos que vamos, ai, olha isso, não teve jeito, não deu, é um mito, pois, que tal, mandando muita bala, inclusive foi encontrado, olha a bala, vem se aproximando, já colocou aquele gelo, vai tentando avançar, olha a granada sendo lançada, Igor, mandou a granadinha, voltou pro chão, irônico, vai sendo pego pela MSI, olha o Igor, o Igor, granadeiro também de responsa, viu, já mandou mais uma, 45, eita, é sexta do Igor, vem chegando com tudo agora, e é aquele momento, se aproximou, viu, o jogador passando, vai tentando muita bala, que isso, dois capa, bota, não consegue, mas agora, manda pro lobby, se despede, só na terra do pé, junto, dragões, voltando de lobby, mas ele tá chegando, enquanto isso, olha só, e Glo, vai tentando, olha, sobreviver os meninos da equipe adversária, mas a Bastardos teve um nocaute, pra cima do Lauren, Lauren, acabou caindo, olha o Savitrem, vai tentando conter o avanço, carga extra, consegue, Macro, chegou por último, mas levou duas eliminações, já pra conta dele, vem trazendo a diferença, e agora, aquele duozinho, Savitrem e Macro, simbora, olha isso, o jogador vai sendo finalizado, tem jogador por ali também, muita granada sendo lançada, o Macro que vem chegando, conseguiram recuperar o Lucy, zona eletromagnética, já começa a empurrar, e do outro lado, temos ele, simbora, Savitrem que tá de olho, olha só, tem um gelo aplicado, vai tentando sobreviver, mas acabou caindo, olha o jogador, vai tentando fazer a boa, Lucy pela negativa, vai tentar garantir, olha a granada, vai sendo lançada, simbora, estão na caça, tá difícil de pegar esse último jogador, manda pro lobby, KNZ eliminado, eita, que é bandeirada nele, vai começar a fechar agora, e vamos ver aí, ó, vamos que, vamos que, a Noise agora vem avançando, vai tentar fazer esse avanço, o Next acabou caindo, complicou, olha o Luka, vem se aproximando também, vai tentando trazer a diferença, viu o jogador passando, olha a granada de tudo quanto é lado, cuidado, choque, leva uma eliminação, o Next então eliminado, vamos lá a Noise, a Noise que vem chegando, mag 7 na mão dele, aplicou bastante dano, Luka, é tu, olha o Luka, acabou recebendo também, agora é só o Dionis no game, Dionis tá na sua responsa, e ele vai sendo eliminado, o BDL, manda a Noise pro lobby, no primeiro dia de final, muito bem, mas nesse segundo dia sim, garantiram as eliminações, e uma boa colocação na tabela, e vamos pro jogo, porque tá tendo muita bala, e olha quem tá caindo, mas tá conseguindo fazer a recuperação, Dollars, Dollars acabou tendo todos, quase todos os jogadores nocauteados, a gente teve recuperação, mas o Complex acabou caindo, novamente, então vamos que vamos, Ghost vem se recuperando nesse momento, jogador do outro lado, a safe não é da Dollars, eles tem que se recuperar rápido, e voltar pra essa trocação, porque olha, tem jogador avançando, tão querendo fazer a boa pra cima da Dollars, e olha o terror, mandou a granadinha, ai que granada, já pegou, conseguiu, aplicou bastante dano, vai tentando fazer a boa pra cima, mas olha isso, também tem BDL, mandando os crias pro lobby, o que tá acontecendo? BDL jogando muito, Dollars vindo, e não é, gringa, não é o mito que tá com as granadas, é o terror, é o terror, o terror é o terror mesmo, e vamos que o 2-9 tá sendo marcado também, os crias então apenas com o 2-9, 2-9 tá na tua responsa, vamos que vamos, ele só vê a galerinha avançando, recebe muita bala, não tem mais gelo pelo visto, e vai sendo eliminado, então não teve jeito, BDL, squadzão completo, olha o Catea também no game, vem na trocação pra cima da Elite, já conseguiu a eliminação do Kaique, parece que foi todo mundo, será? BDL vai vir pra disputa desse título, e alcançar ali, um topo de tabela, depois de algumas quedas, com bastante eliminação, mas agora encontrou a live, que mandou a BDL pro lobby, que isso, a live chegou completíssima, aproveitou as trocações, a BDL que já tava ralfada, mas garantiu bastante eliminações a vir, ele veio quietinho ali, só com a sacola aparecendo, e olha essa bala, que bala do Dillon, que deboche, esse menino mandou uma bala de responsa, mandou sacola pro chão de mansinho não, e manda mais um pro lobby, é o Block, eliminado, a live que vem chegando, parece que a live vai querer mandar o seu recado agora, mandou a boa, PHX, já encontrou o jogador, são seis players, apenas um duozinho do outro lado, simbora, PHX, carga extra na mão, Moraes, mas o PHzinho acabou sendo nocauteado pelo jogador adversário, vem chegando, mas não teve jeito, o Kurama e sacola, eliminado, então o que? Focação, a Doors, Doors com 206 pontos, A gente vê, o que é isso que tá matando passarinho? Não, tem gente no céu ali caindo, e a Elite já foi buscar, Olha só esse Kaique, aproveitador, esse daí tá na caça, viu? É, já tem trocação do outro lado da tela, novamente os crias, e a Dragões, nessa trocação inicial em posto de comando, e vou falar pra você, não deu muito bom pros crias, tudo na mão do Splash, gringa. É, dessa vez, olha, parece que o Baquizinho caiu no próprio bandeirão, viu, tropa? Ou ele caiu no próprio bandeirão, ou derrubaram e mandaram aquele bandeirão no corpinho, enquanto isso, muita trocação, vem trazendo uma diferença, vem querendo buscar, enquanto isso, Moreno, Amorim, mandou a granada, mas recebeu o nocaute, foi pro chão, não teve jeito, Elite, apenas o Kaique, Kaique que vem chegando por último pela equipe, a equipe já tá toda no chão, complicadíssima, então, pra equipe da Elite, tá difícil, STX, que veio com tudo, e vem fazendo as eliminações. É, tudo na mão do Kaique ali, o menino, tá de Barret na mão, carga extra na outra, vamos ver aí, como vai se sair dessa trocação, quer, de qualquer forma, essas kills aí, não vai recuar não, o gás já vem batendo a Vigringa. Vamos que vamos, então, que a zona eletromagnética já começa a empurrar os nossos players, vamos lá, temos então Kaique, Kaique, é ele, é o suporte também da equipe, que tá de olho, viu, o jogador do outro lado tentou, não conseguiu conectar essa bala, mas ele ainda vem tentando pela, pelo strafe, né. É isso aí, gringa, Kaique ainda segurando, já vai tomando bastante bala, faz aquele gelzinho rápido, mas não foi o suficiente, volta de logo. É, elite que tava dificultando pra todo mundo, acabou sendo bastante alvejada pela Alcatea, também que tá querendo subir ainda mais na tabela, já conseguiu o top 5, já tá chegando quente Alcatea, vamos que vamos, olha o Blue, que já conseguiu fazer eliminação do jogador da BDL, mas ele recebe também, Blue que acaba sendo nocauteado por Rama, olha a granada, lançou, Kurama é o único player de pé agora pela Alcatea, vai sendo eliminado o Alive, manda a D-Lob Alcatea, os lobos vão pra Matilha e não voltam. É, muito bem aí, acaba voltando o D-Lob muito cedo, gringa, talvez tinha esperança da disputa pro título, e não sei se ainda dá tempo, mas vamos ver aí que a Alive continua em trocação. Vamos que vamos então, que a trocação não para, a gente tem um Kalahari muito calento, e tá pegando fogo realmente, e não para mesmo. Quatro eliminações só na mão do PHX, ali pelo time da Alive, 26 jogadores vivos, ainda estão em trocação, ainda estão se envolvendo em mais uma trocação ali, quatro eliminações na mão dele, e não quer parar não, quer buscar mais ainda, gringa. Ele quer, ele tá buscando mais, e ele não para, vamos que vamos, então PHX daquele jeito, a Alive é um 3x3, tomando muito cuidado. Bora que bora, mapa de Kalahari, já vai. Eu não garanti, mas a Bastardos também acabou perdendo Lucy, Lucy foi eliminado, e a Noise que vem tentando trazer a diferença, nessa parte de cima, mandar pro lobby, que é isso, Bastardos também, reliminada. É, gringa, se a Dólarz e a Bastardos voltou de lobby, não sei ainda, não tem informação da equipe da Dólarz, se os quatro jogadores voltaram de lobby, isso é muito bom pra NSA e os crias. Complex! Olha, é, só o Ghost foi de lobby, e a gente tem ainda o Complex, não teve nem como, né, Moraes? Aí não teve jeito, o Choque mandou pro lobby e garantiu, e agora ele tá querendo mais. A BDL tem 3 players ainda no game, BDL que vem trazendo a diferença. E o que tá jogando o time da BDL, se tivesse vindo, assim, desde o primeiro dia de final da Copa Talent, só essa bala, gringa, depois não se fala. Olha só então, Choque vem conseguindo trazer a diferença, que bala do Choque mais numa 130, sensacional! O menino tá jogando muito, enquanto isso, a Dragões também na trocação, acontecendo o óleo brabo. O Complex! O Complex manda a noise pro lobby, é isso mesmo? É isso mesmo, Complex garante mais duas eliminações, mas volta de lobby. É, então olha, Complex foi eliminado, mas trouxe mais kills pra sua equipe, enquanto isso, 10 jogadores na telinha, a gente tem ainda o duozinho da BDL, BDL que vem chegando, é o RP Loco, que também o Choque vai aplicando dano no jogador, que tá passando muita bala, que bala de responsa! Manda pro lobby também, quem tava querendo chegar, e é BDL no duozinho, 8 players de pé. Vamos que vamos então, que a live é apenas com o Dylan, nesse momento o PHX acabou sendo nocauteado, e vai sendo agora finalizado, e a gente vai acompanhar então, essa disputa entre RP Loco, veio pra cima dele, olha, carga extra, manda pro lobby, não teve jeito, RP Loco então, mais uma eliminação na conta deles, são 5, 5 jogadores. É, isso aí, o que que tá jogando, a BDL aqui hoje, gringa, partida espetacular do time deles, ó, bora, olha esse RP Loco, tá jogando demais, menino, mas ó, chegou com tudo, Astronauts, viu, ele tentando levar o jogador, jogou demais, e já tem, olha, praticamente um campeão, vamos ver se vai dar certo isso aí, vamos ver, olha, a gente tem Adorars então, com 219 pontos, essas equipes aí, tentaram trazer, uma diferença agora nessa final, algumas equipes na verdade, como Elite, tava na do Noise, que veio, pra tentar levar uma trocação, e vamos que vamos, eles tem um High Ground, vem tentando aproveitar, enquanto isso, a Live do outro lado também, vem pegando jogadores da STX, a devolução é gratuita, já falei, e eles vem aproveitando dessa promoção, vamos que vamos, então olha o Luka, recebeu um balaço, do lado de baixo, Alcatea, Alcatea então, vem trazendo a diferença, se embora, enquanto isso, a Live apenas com um jogador, disputando, e olha quem tá chegando também, na trocação, tem NS, e olha a bala do Block, que isso, dosada na cara dele, é o Block, o Block conseguiu o nocaute, viu, o jogador na parte de cima, vai tentar também, tem uma XM8, trabalhou mais uma bala, mas acaba sendo nocauteado, pego pelo adversário, enquanto, apenas o Kurama no game, acertou 97, mas vai sendo pego, e não teve jeito, o Noize manda, Alcatea, para o lobby, É, Noize que tá na última posição, da tabela ali, mesmo assim, tá vindo agressiva, garantindo, quatro eliminações agora, o time dos Crias, voltando aí, alguns jogadores de lobby, vão ver a Bastardos, também na tela, gringa, eles que estão aí, na briga, pelo título, tão tentando, tão buscando, já tem eliminação, na mão dele, coisa acontecendo, a Noize também, que tá brigando, nessa última partida, tá querendo buscar, mas o Nex, acabou sendo nocauteado, calma Nex, respira, vai tentar, olha, vai tentar voltar para o game, será que vai dar certo, a marcação vem sendo feita, pela equipe adversária, vai conseguindo, trabalha gelo, conseguiu fazer recuperação, mas o Nex acabou caindo, de novo, aí não teve jeito, Nex foi para o chão, recebe bala, tá complicado, Dionys, olha a granadinha, pegou, esquentou, mas ele desistiu, pegou XM8 na mão, e vai voltando para o game, sim, embora então Noize, Noize com o squad completo, só que muito rajadão, para cima deles, muita granada, vem sendo lançada, e a granada, acaba com o jogo, de todo mundo, é, exatamente, gringo, e olha quem está aí, do outro lado, são eles, BDL, BDL versus Noize, e ali, vamos ver quem vai, levar melhor nessa trocação, vamos que, vamos que, a BDL está sem freio, no dia de hoje, foi com tudo para cima da Noize, e vai tentando garantir, mas o Santos acabou sendo nocauteado, choque, também foi para o chão, complicou, e olha o fim, o fim garante a eliminação, manda para o lobby, então o tour, vai sendo pego, o Luca está no chão também, está complicado, o Dionis muito ralfado, e o Next, a longa distância, garante a eliminação, conseguiu deixar um pouco mais justo, e parece que, olha, recuperou todo mundo, é, gringa, três jogadores da Noize aí, de pé, garantindo essa trocação, e manda a BDL, que venha forte, mas agora volta de lobby, Noize garante essa trocação, e olha só isso, quem está chegando, o Dólar, Dólar, que vem chegando nesse momento, complexo, já foi eliminado, mas o Mito está na granada, olha o Mito, o Mito já vem pegando a granadinha, vai lançando mais uma, será que é sexta, 169 pontos na sexta, do Mito, é o nosso basqueteiro, de respeito, mas terror, cuidado, é cisquinha aí, não tem nem como passar, despercebido, acabou sendo pego, mas olha o Mito, o Mito vem chegando também, vai tentar recuperar seu parceiro, mas o ruxadão está acontecendo, enquanto isso, zona eletromagnética, vai tentar, será que vai dar bom, ou o Mito, vem chegando, é a Elite, Elite para cima dele, Mito, a granada voltou, e ele foi pego, então, pela Elite, agora apenas o Ghost no game. Gringa, 14 jogadores vivos, Ghost é o último jogador, do time da Dólar, tem poucos jogadores vivos, gringa, não sei, mas será, voltou agora de lobby, mas será, gringa? Será? Olha, pessoal, é isso, olha, a Dólar se despede, é agora, três jogadores na telinha, a gente tem NSC no game, MRC, que já foi nocauteado, JV, que já foi eliminado pela NSC, da NSC, na verdade, a gente tem o Igor e o Flup, no game ainda, é o duozinho da NSC, vai tentar recuperar, será que consegue recuperar seu parceiro? Vai subindo, o player está de olho, enquanto isso, Igor do outro lado também, tentando fazer a boa, e a gente vê 13, olha, 13, é diferente, ainda porque tem gente por ali, e olha a bala, 74, já encontrou o jogador, vai tentando fazer a boa, enquanto isso, Flup, Flup, está na tua responsa, vem se aproximando agora, enquanto isso, o duozinho nas costas dele, e ele vem chegando, olha a granada, muita granada, a galera tem que tomar esse cuidado, o domo ativado, recebe um pouco de bala, está complicado, o jogador nas costas dele, veio com tudo, é muito gelo trabalhado, acaba sendo nocauteado, não teve jeito o Igor, granadinha, olha a granada, a vitrine, acaba sendo pego, o Bastardos vai, olha, a Bastardos vai tendo dificuldade também, mas o Macro teve a devolução, manda para o lobby, Bastardos então, garante no total, já são, 10 eliminações, na mão da Bastardos gringa, vai ficar tudo para o final, ou não, porque a Bastardos, acaba de voltar de lobby gringa, quem é bom de conta, faz as contas aí, porque eu já não sei mais de nada, é pessoal, olha só, então Bastardos se despedida, tudo que acontecer, vai acontecer aqui no canal, na Twitch, bora que bora então, que tem VN9 na telinha, Double Barret na mão do menino, 133, a campanha dele, a campanha dele, vamos lá, ele está ralpado, 15 de HP, acaba sendo pego, e olha ele, não teve jeito, e olha ele,